Oi, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo de hoje eu trouxe para vocês 6 perfumes que eu fui influenciada a conhecer. Fui influenciada aqui no Youtube, no Instagram, no Whatsapp, então eu separei 6 perfumes aqui para trazer para vocês, vou falar um pouquinho de cada um e claro, vou falar também por quem que eu fui influenciada. E o primeiro perfume que eu quero mostrar aqui hoje para vocês é o Cote Neon, ele é um rosa bem fluorescente, não sei se está focando aí, eu tirei a iluminação, estava a luz natural, porém está o sol se pondo, então ficou um pouquinho mais escuro, mas eu vou deixar assim mesmo. Ó, a tampinha dele tem esse detalhe aqui, frasco lindo, né? Ele é bem pesado, gente, eu vou deixando aqui os perfumes à medida que eu vou falando um pouquinho da fragrância para vocês, tá bom? Bom, gente, então, esse perfume ele é delicioso, ele traz um floral super confortável, fresquinho, delicado, ele tem muito a vibe de perfume sofisticado, mas por outro lado também ele tem uma versatilidade, ele abre com notas cítricas, tem notinha de pera, maçã, no coração ele traz, além das notas florais, a notinha de damasco, ele traz também de fundo, baunilha, sândalo, patchouli, eu estou tentando lembrar aqui, mas eu acho que são só essas notas, ele é maravilhoso, gente, você consegue usar para sair para festa, para escola, para trabalho, para tudo, gente, ele é uma delícia. E eu vou contar para vocês a história desse perfume, como que foi. A primeira vez que eu vi ele, ele não me chamou tanto a atenção, assim, porque eu estava passeando pelo shopping, sempre eu passo Riachuelo, Renner, passo para ver se tem algum perfume ali importado de novidade, lançamento que eu ainda não conheço. E uma dessas lojas, eu não vou me recordar qual agora, eu estava passando por lá e eu vi os outros perfumes dessa linha. Eu testei o vermelhinho, testei o que tem uma cor mais nude, testei os masculinos, e esse em especial era o único que não tinha opção de testar, porque não tinha nenhum tester dele. E aí eu fiquei com aquele, né, aquela curiosidade, falei, gente, depois eu vou comprar essa linha. E até falei com o meu esposo, falei, ah, depois eu vou comprar essa linha toda. Os masculinos até que não, mas os femininos, eu falei com ele que eu ia comprar, e tal, e tal, viemos embora. E eu fiquei, anotei lá no meu caderninho que eu queria conhecer essa linha, ok, gente. Acabei esquecendo, né, depois de uns dias eu procurei na internet, achei, né, lá no site da Riachuelo mesmo, da Renner também, já deixei salvo no carrinho, enfim, gente, ficou ali no carrinho, eu acabei esquecendo dele e beleza. Até que um dia, tava vendo uns vídeos e acabei vendo ali um vídeo de recebidos da Lídia, quando ela mostrou ali alguns, né, produtos que ela recebeu. E quando eu vi ele, eu sentei, falei, peraí que eu quero saber desse perfume, porque eu já conheço ele, porque eu tinha visto lá, né, ele lacrado, não consegui borrifar, mas eu já tinha visto e já tava sabendo do lançamento. Então, pela descrição, né, que ela deu lá no vídeo dela, eu falei assim, gente, eu quero esse perfume. Fiquei mais curiosa, né, com mais vontade de trazer ele pra coleção, e aí fiquei naquela empolgação, depois esqueci dele de novo, gente. Aí passou mais um tempo, eis que eu vi ele no feed, lá no Instagram da Adri, a Adri acompanha aqui no canal, né, me acompanha também por lá no Instagram, eu acompanho ela, enfim, comentei lá, inclusive, pra ela. Tô de olho nele, porque eu já tava, gente, desejando esse perfume, e sabe quando você quer uma coisa que parece que ela tá te perseguindo? Você vê ali, você vê ali, você vê ali, e assim, foi bem aleatório. Eu ver, parar pra assistir ali o vídeo recebido da Lidia, e depois eu ver ele no feed, né, da Adri, enfim, gente, falei assim, é, esse perfume tá querendo que eu compre ele, e aí sim, eu fui lá, entrei no site, e logo comprei pra, né, já matar aqui a vontade, a curiosidade. E assim, gente, ele é uma delícia, que cheirinho mais maravilhoso que ele tem. Gente, gostei demais de conhecer esse perfuminho. E aí, agora eu vou mostrar um outro aqui pra vocês, gente, que também foi, assim, uma paixão, quando eu trouxe ele aqui pra minha coleção. Por quê? Eu não conheci o cheiro dele, já tinha visto propaganda só na loja, né, da loja, na verdade, na televisão, e eu já gostei muito da proposta, né, que eles falam lá de como que é a fragrância, enfim, entrei no site, vi as notas fragrânticas, beleza. Mas, ele me chamou atenção, mas não aquela coisa, assim, que, ai, preciso pra ontem e tal. Até que um dia eu tava assistindo, aleatoriamente, ali, podcast, às vezes eu tô com a televisão ligada no YouTube, enquanto eu tô fazendo alguma coisa, né, ou lavando uma louça, enfim, e aí vai correndo os vídeos. E aí começou um podcast, eu vi que era o podcast da Boca Rosa, e falei assim, ah, vou deixar. E continuei assistindo, e eu vi, gente, no meio do podcast, ela falando desse perfume, talvez vocês já até sabem, né, qual que eu tô falando, porque geral ficou, assim, louca com esse perfume, depois do podcast da Boca Rosa, né, e é o Brasil de L'Occitane. Gente, ela falou tão bem desse perfume. Ela falou que recebeu vários elogios e tal, e, assim, eu fiquei muito curiosa. Eu não tinha ficado tão curiosa quando eu vi ele na propaganda do site e tudo mais, mas pela descrição dela eu fiquei, assim, preciso de ter essa fragrância aqui. Cheirinho delicioso. Também ele traz a mesma coisa aqui do Colt, né, Neon. Ele traz um floral, assim, fresquinho, né, aquele perfume que você consegue usar ali nos dias mais quentes, trabalho, escola, tudo, gente, é um perfume bem versátil. Ele traz um toque verde, e tem levemente ali um toque terroso de fundo. Mas ele é muito cheiroso, então você, ah, eu não gosto de pacholi, não gosto desse toque terroso, vetiver, enfim, gente, se você não gosta de notas amadeiradas, creio que não vai te incomodar, porque é bem sutil esse toque amadeirado, tá? Na saída nós temos notas verdes, notas herbais, temos a pimenta rosa, temos notas cítricas, alecrim, de coração nós temos rosas, temos a nota de café, confesso pra vocês que o café eu não consigo identificar muito, temos também magnolia, e assim, gente, é um perfume bem tranquilo, esse alecrim é bem presente, né, é um perfume bem tranquilo pra você ali ficar com aquela sensação de banho prolongado, sabe? Ele traz esse lado amadeirado ali bem tranquilo, bem sutil, e traz também a baunilha, que deixa um leve adocicado ali, mas não é, na minha opinião, considerado um perfume doce, tá? Ele tem um adocicado, mas é bem suave, bem delicado, muito top, gente, tá? Esse terceiro perfume que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu via vários vídeos mostrando esse perfume, usados da semana, falando dele, como que ele era bom, potente, marcante, principalmente a minha amiga Raquel, ela tem canal aqui, né, Raquel Mota, e eu via sempre ela falando desse perfume, a gente já conversou algumas vezes, né, sobre ele, enfim, aqui na minha região não tinha loja Vatim, pelo menos eu nunca tinha visto, né, gente, e olha que eu sempre vou no shopping, eu nunca tinha reparado que tinha uma loja Vatim lá, não sei se era recente, eu que comi mosca, não sei, só sei que certo dia eu tava passeando pelo shopping, e eu já havia comentado com minha esposa que eu queria muito conhecer o perfume, eu ia olhar na internet, porque por aqui não achava e tal, e, gente, finalmente eu topei com essa loja lá no shopping, entramos e aí meu esposo falou assim, olha aquele perfume que você gosta, né, eu falei sim, e aí ele me deu ele de presente, assim, fiquei apaixonada ainda mais quando eu borrifei esse perfume aqui na minha pele, porque, gente, pensa num perfume potente, um perfume marcante, intenso, bem ambarado, sabe aquele cheiro quente, gostoso, ele tem notas frutadas na saída, temos figo, romã, ciriguela, no coração nós temos um jasmin bem opulento ali com uma orquídea, temos também a nota de lírio, de fundo, âmbar, temos cedro, almisca, enfim, gente, é um perfume maravilhoso, e agora mais um perfume que eu fui influenciada a conhecer, gente, esse aqui também foi aquele perfume, na verdade, gente, até que esse aqui nem tanto, porque eu vi ele na propaganda do site, né, da loja, e depois eu já vi ele no podcast, agora esse perfume, como eu falei com vocês, ele me cercou, eu vi no YouTube, eu vi no Instagram, esse aqui também eu sempre via falando dele em usados da semana, e esse próximo perfume que eu vou mostrar pra vocês, eu tava rolando o feed, e aí uma loja que eu sigo, tinha uma resenha lá falando do perfume e tal, inclusive a resenha era feita por uma mulher, e ela explicando que ela usa, que ela gosta, que o perfume é compartilhável, eu já tinha visto esse perfume sim, mas eu sei que ele é masculino, e pra mim todo mundo fala que ele é bem intenso, pra mim ele não ia dar certo, né, e não tinha sim aquela curiosidade de conhecer, até que eu vi no feed a propaganda, né, a resenha dessa moça, fiquei interessada nele, só que até então eu fiquei interessada, coloquei lá na minha agendinha, mas não era aquela coisa de correr pra site, por olhar notas, eu fiquei assim, curiosa, né, e passou, tipo, uma semana mais ou menos, quando eu tava no YouTube, eu acho que era um shorts, vejam shorts do Júnior, falando exatamente desse perfume, gente, eu falei, não, não é possível, uma confirmação, né, porque ele falou exatamente a mesma coisa que a moça, que é um perfume masculino, mas que dava pra mulher usar, que ele tem uma adocicata, aí, gente, eu fiquei mais curiosa ainda, que eu fiz e comprei, e eu amei, que é o Jupe Home, gente, que delícia de perfume, eu vou colocar ele aqui, olha, vocês podem ver que ele tá bem cheio, ele é recente aqui na minha coleção, essa versão minha é de 125 ml, mas vocês conseguem de 75, acho que 50, e, deixa eu ver, 75, 50, não sei se tem de 100, só sei que esse aqui é 125, tá, mas vamos falar aqui da fragrância, ele traz, gente, uma fragrância, como que eu vou explicar pra vocês, que como eu falei que eu fiquei com medo, é porque ele, pelas notas, você já vê que ele é uma bombinha, ele é classificado como masculino, né, mas depois que eu testei, eu vi realmente o que as pessoas falaram sobre ele, que ele é sim compartilhável, ele é doce, ele é intenso, ele é muito sensual, sabe, sexy, ele é um perfume bem assim, como eu vou falar, provocativo, ele, sabe aquele perfume que você tem que ter uma personalidade forte pra usar, pra segurar ali o rojão, é esse perfume aí, tá, ele é um clássico lá de 1989, por aí, e ele é classificado como oriental, ele traz, gente, um certo frescor, assim, né, na saída, nós temos ali, é, a flor de laranjeira, tangerina, bergamota, limão, isso na saída, então ele sai um pouco fresco, aí no coração nós temos jasmin, heliotrópio, lírio do vale, cardamomo, canela, então daí você já vê que ele é um perfume especiado, né, além da canela, ele traz também no fundo o mel, tem a fava tonca, baunilha, sândalo, então, gente, é uma bombinha doce, né, uma bombinha intensa, eu acho que ele tá assim, quando eu sinto aqui o cheiro, se me perguntasse assim, Dai, esse cheiro é feminino ou masculino? Tranquilamente eu ia achar que era feminino, gente, porque ele é bem assim, ele tem um adocicado intenso, e ele não me passa nada de masculino, então, enfim, né, apesar de que não tem muito disso, feminino, masculino, a gente usa o que gosta, né, o que acha que dá certo pra gente, mas assim, a marca classifica ele como masculino, mas pra mim, ele tá mais ali pro feminino, do que pro masculino mesmo, enfim, um perfume delicioso, que assim, eu amei comprar, gostei muito de ser influenciada, esse outro perfume que eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, ele, só de eu cheirar assim, me dá uma aguinha na boca, esse também eu fui influenciada, porque eu sempre via a Tia repostando story do pessoal que comprava e falava, gente, eu ficava assim, salivando doida pra conhecer esse perfuminho que é o iogurte de morango, e sempre que ela repostava, né, o story de alguém falando, eu falava assim, gente, eu quero conhecer esse perfume, porque eu amo cheirinho assim de morango, aquele cheirinho cremoso, e exatamente esse cheirinho ali que nós temos no iogurte de morango, um cheirinho assim de morango cremoso, lactônico, nada enjoativo, sabe o cheirinho lá do babalu morango? Ele lembra um pouquinho essa pegada, sabe, combina demais pra usar junto, e assim, eu amei, é, comprar, conhecer esse perfume, peguei a versão de 30ml pra testar, né, claro que depois eu quero o frasco grande, mas na Tia você tem essa opção, comprar ali o frasco menor, pra você testar, conhecer, pra ver se vai, né, dar certo com a sua pele, enfim, a outra versão vai ser de 120ml, tá, gente, compensa demais os perfumes da Tia, porque eles duram muito na pele, por último que agora, deixa eu colocar assim mais ou menos, por último esse perfume que eu vou mostrar pra vocês, gente, eu fui influenciada por um grupo de WhatsApp que eu fazia parte, eu não vou lembrar mais quem falou, eu não lembro se foi a Gisélia, eu acho que foi, não lembro, mas eu lembro que a gente falou muito sobre esse perfume, sobre a marca, né, Odorata, era um lançamento, a descrição era tão maravilhosa, e eu corri pra comprar, confesso que eu nem lembro muito de usar ele, tá, mas assim, gente, é um perfumão, eu tinha um backup dele, mas eu passei ele pra, ai gente, pra Vânia, que é uma seguidora aqui, uma inscrita aqui do canal, que sempre tá interagindo, e eu acabei, é, desapegando do meu backup pra ele, gente, é uma delícia, ela também adorou, ele traz um cheirinho assim, como que eu vou falar pra vocês, ele tem um toque doce, cremoso, ele traz a cereja ali também, com destaque na saída, né, tem flor de laranjeira, tem o rubi cacau, jasmin, baunilha, fava tonka, é uma delícia, gente, ele é doce, cremoso, perfeito, ele lembra um pouco, ele vai muito na vibe, do black opium, sabe, do majestique esmeralda, ele vai muito nessa vibe, lua santana, um ali lembra o outro, sabe, só que o diferencial desse aí, é a notinha do rubi cacau, que traz aquele cheiro do cacau ali, bem cremoso, bem marcante pra fragrância, gente, então esse foi o meu vídeo, esses foram os perfumes que eu comprei, influenciada, tanto aqui no YouTube, Instagram, como no WhatsApp, às vezes algumas meninas me xingam, né, dai, comprei por sua culpa, gente, acontece comigo também, viu, também sou influenciada, beleza, então gente, esse foi o vídeo, não esquece de deixar o seu like, coloque aí pra mim nos comentários, qual foi o perfume que você já comprou, por influência, tá bom, vou adorar saber, fique doce com Deus, e até a próxima, tchau.